Lá está na vida, para lidar com a herança do empresário português, português, português. Essas imagens mostram o março de maturaca ao lado da mãe de Natália Lima. Elas foram feitas no objetivo de participar um dia antes do março de ser atrapalhado e depois de ser fechado por 11 dias de maturaca. E mesmo ele contatou o objetivo para se ver que já estava sendo traído. Natália era a garota de programa, que foi apontada por um grande empolgante. E se chegou agora na porta de jornada, que fez uma visionária. Nesta semana, o advogado de Natália encaminhou um documento para ser adentrado a um inquérito.